Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, aqui é a Camila Morim e hoje eu venho experimentar umas coisinhas, né, aqui de Portugal, aqui, umas marcas, né, de umas coisas aqui que eu não conheço. Mas antes disso, já se inscreva no meu canal, curte, comente e compartilhe bastante, que isso vai me ajudar muito, muito. E me ajuda, né, meu povo? E hoje em dia eu chego lá, né, com a ajuda de vocês. Então, vamos começar? Ai, gente, eu só tenho uma câmera, né, pra mim, pra ver como é que eu mostro aqui pra vocês. Deixa eu me virar aqui. Olha só, hoje vamos começar, né, aqui, ó, temos essas coisinhas aqui. Então, bora lá, né? Eu vou começar por esse daqui, ó, vou falar pra vocês. Essa aqui, ó, ó, tá vendo que tem um biscoitinho, é parecido o Kinder, né? Opa, desfoca não. É parecido, assim, o Kinder, né? É, né? Essa marca, como é que é? Isso, isso... Iswet Plus, né? Help! Então, né, já tá aberto os biscoitinhos. Vamos pegar o biscoitinho. Ó. Ó. Vou falar pra vocês, eu já comi um. Não vou mentir. E o meu marido também comeu. Mas a primeira vez que eu comi, eu fiquei meio assim. Falei, não, mas eu vou, espere, me deixei abrir ali onde. Falei, agora vamos ver como é que vai tá hoje, né? Porque, você sabe, né? Ele é assim. Vamos ver. Hum. Hum, murcho. Ó. Olha só. Dizem que é assim, né, gente? Olha por dentro. Tô, eu tava esperando. Isso aqui, né, mais ou menos. Pessoal, todas as farinhas, ó. Ele é, ó. As farinhas, tá vendo? Nada a ver. Nada a ver com o que tá aqui. Se o biscoito... Hum, deixa eu pegar o bocachê. E o biscoito é murcho. É gostosinho? É, seria gostosinho. Se o biscoito não fosse murcho. Se fosse um pouquinho mais... Vamos dizer... Ai, esqueci a palavra. Molinho, cremoso, entendeu? Hum. Então, né? Agora vamos pro próximo, que é cookies. Eu não tenho costume de comer cookies nem aí no Brasil. Esse aqui é da marca Azines. Não tinha costume muito de comer cookies, mas... Esse aqui tá com farinha bonita, né, meu povo? Então, vamos ver se ele realmente é gostoso, né, meu povo? Porque a gente gosta de coisa boa, né? Hum, olha só. Veio desse jeito. Veio dois. Veio seis cookies. Então... É. Ó, peguei um aqui. Vamos ver. Hum. É gostosinho. Ó. Tem uns pedacinhos de chocolate, né? Espalhado. Igual mostra aqui, né? Um chocolatezinho. Tem. Eu gostei. Só que ele é bem sequinho. A gente morde assim. Ele é bem seco. Só que é o seguinte. Se ele deixasse mais um segundinho no forno, ele ia queimar. Porque ele tá bem, bem seco mesmo. Bem seco. Que cookies é mais seco mesmo, né, meu povo? É um biscoitinho. Só que... Se ele deixasse mais um pouquinho no forno, eu queimava um cookie. Mas é gostosinho. Eu gostei. Agora vamos pro chocolate. Isso aqui é uma barra de chocolate. A marca Darlet. Não sei, né? Aí aqui já tem o leite, que é chocolate ao leite, né? Chocolate... É. Vamos ver. A gente comprou, gente, três barras por R$1,25, né? Esse aqui eu lembro o preço. Agora os outros não. Lembro não. Vamos abrir aqui. Eita, vem que... Tá quebrada. Olha só. Quebrada. Vamos virar ela aqui pra gente ver. Ah, bonitinha, né? Normal, assim. Já que tá quebrada, vamos morder esse aqui. É gostoso, né? Um chocolate ao leite é gostoso. É docinho. É gostoso. Gostei. Eu não conheço chocolates aqui de Portugal. Não conheço nada de marcas aqui. Qual é a melhor, qual não é? Essa aqui tava baratinha. Ainda vinha três barras, a gente comprou, né? Porque nós é desses. E se fosse ruim, nós ia comer. Vai jogar fora? Não. Porque meu dinheiro dá achado no lixo, né, meu povo? Mas não compraria de novo. Gostei. É gostosinha. Gostei. Aí temos essa bala aqui, ó. Essa balinha aqui é de menta. Porque tem umas balas, não sei, eu não gosto. Tem umas balinhas de menta que eu não gosto. Essa marca aqui. Eu gosto de balinha de menta que realmente tem um gosto de menta. Agora tem uma... Olha, ela não... Ela é clarinha. Lembra aquele house forte, né? Bola. Eu gostei da balinha. Eu gosto assim, que tem esse cheio... Eu gosto de menta mesmo. Chega, pá! Eu gosto. É assim. Então, gente, olha só. Eu queria também experimentar chocotones aqui com vocês. Mas aqui, onde eu vou, os mercados que eu vou, não tem opção. Só tem, às vezes, uma marca. Não tem opção mais nenhuma. Então, como que eu vou trazer chocotones aqui pra vocês, né? É bom ter variedade, igual aí no Brasil tem. Aqui eu não sei se outros lugares tem variedade. Porque os mercados que eu vou, o lugar que eu tô, não tem. Então, gente, vamos lá. O meu preferido... Assim. Agora eu tô na dúvida. Por quê? A bala... Eu gostei muito da bala. O chocolate. E também do cookies, né? Agora, esse outro aqui... Não gostei, não. Faltou ser crocantezinha, né? Ó, gente, agora eu não sei qual que eu coloquei no primeiro lugar. Vale os três? Mas, no primeiro lugar, eu vou colocar... Vou colocar o chocolate e a bala. Depois, o cookie em terceiro lugar. E esse aqui, né? O quarto, né? Pra lá. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você conhece alguns produtos aqui de Portugal, me indica aqui, porque eu não conheço. E me fala aqui que eu quero trazer mais coisas. Eu quero trazer umas coisas mais, assim, diferentes aqui. Que o pessoal costuma comer. Quer dizer, menos caramujo. Porque eu não como caramujo, não. Né? Pra mim trazer aqui, pra mim comer aqui, experimentar com vocês. Falar se é bom ou não, tá bom? Então, já curte, comente, compartilhe, tá? Que vai me ajudar muito. E que vocês... Ah, outra coisa. Me segue lá na minha rede vizinha. Lá na minha rede social, tá bom, gente? E um beijo. E fique com Deus. E tchau! Tchau!